Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para mostrar para vocês o trailer do Forspoken Que na minha opinião, assistindo o trailer de gameplay agora que está passando, me parece muito um infamous medieval Cara, está muito parecido as magias ali, os poderes que tem a personagem principal ali E é cheio de partícula, e é um poder, sabe, que tipo, é uma magia diferente, assim, tem elemental do fogo, não sei o que lá Então está muito parecido, até a movimentação, o jeito que ela pula, dá uns giros e tal É bem característico do infamous, né cara, então, assim, não é a mesma empresa que faz, tá Essa empresa aí é da Square Enix, está fazendo o jogo, né cara, a Luminous, não sei das quantas lá Uma das empresas que são da Square, então não é a mesma galera que fez o infamous, mas eu achei muito parecido Cara, achei muito como se fosse o infamous medieval, e assim, isso não é uma coisa ruim, tá Infamous é uma série bem da hora, bem divertida, só que a pegada é diferente, né O infamous tem uma pegada muito forte de exploração, do cenário e tal, você, né, surfa nas linhas de energia Você pula no prédio, sobe o prédio, sei lá, né E esse aqui, como é um mundo medieval, é um mundo mais plano, né cara, mais árvore, mais bastante espaço para você correr e tal Então não sei como é que vai funcionar, de novo, não é a mesma empresa, então não é o mesmo estilo de jogo Só tô dizendo que a aparência tá bem legal, e parece que o jogo vai ser bastante focado em combate, né O combate dele tá muito bonito também, né, muitas partículas aí voando pra lá e pra cá E também a movimentação da personagem tá bem legal, os movimentos que ela faz ali, como eu falei, lembram bastante o infamous No caso que ela, né, pula, dá um mortal, sai girando, sabe aquela coisa de acrobata mesmo, né Então tá bem da hora, parece ser um jogo divertido, assim, não sei se vai ser algo, assim, que vai explodir a nossa cabeça, né, cara Que vai deixar a gente realmente maluco, porque, como eu falei, ele parece ser bem similar já a outros jogos que já saíram Então talvez seja mais um daqueles jogos, assim, que é muito divertido, mas não é nada revolucionário, nada demais É só uma boa experiência, um bom divertimento pra você aí no videogame, show? Então é isso aí, esse é o Forspoken, aí, deixa nos comentários agora se você está empolgado ou não por esse jogo E também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...